Bom dia a todos. É uma satisfação e uma alegria recebê-los aqui no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nesta manhã, para falar dessa ação de fiscalização que foi realizada agora, nesses últimos três dias, pela Casa. Então, atendendo ao que foi solicitado pelo Luiz Cláudio, essa ideia surgiu no ano passado, quando o Tribunal de Contas realizou, juntamente com os demais tribunais de contas do país, uma fiscalização ordenada na área de saúde. Então, aqui nessa sala, nós montamos também, da mesma forma como fizemos agora nessa ação, uma sala de controle e de acompanhamento. E eu, durante um dia, estava aqui acompanhando aquela ação na área de educação, eu lancei um desafio, um desafio aqui para o Tiago e para o Pedro. Por que não fazermos esse procedimento também na área de saúde? Por que não fiscalizarmos também a prestação dos serviços de saúde saúde no Estado de Minas Gerais, fazendo uma seleção aí, por critérios objetivos, em algumas unidades de saúde, UPAs, hospitais e unidades de pronto atendimento. E essa ideia, ela foi, vocês vão poder ver pelos resultados que nós alcançamos com a ação de fiscalização, que se encerrou na noite de ontem, ela alcançou resultados satisfatórios, assim, do ponto de vista da fiscalização. Porque a execução saiu de acordo com o que foi planejado e preparado. Eu gostaria, agora passo a palavra para o Pedro e depois para o Tiago, poderiam complementar aí, e dizer como foi feito esse planejamento e essa preparação, porque ela se deu aí por longos meses. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui. Agradecer também, em especial, ao conselheiro-presidente e à nossa diretora-geral, por acreditar nessa ação da Operação Saúde Fase 1, realizada pelo Tribunal de Contas. Nós estamos há mais ou menos cinco meses, quatro, cinco meses, planejando essa ação. E costumamos dizer que foram cinco meses de planejamento para cinco dias de auditoria. Claro, estou considerando aqui o dia de deslocamento da ida e o dia de deslocamento da volta, três dias em campo. A nossa ideia inicial era colocar ou tentar atingir todas as 66 micro-regiões do Estado de Minas Gerais. Um Estado que tem uma dimensão imensa, um Estado com maior número de municípios e com uma população que depende exclusivamente da política pública de saúde, em sua grande maioria. Então, partindo da premissa de que precisávamos estar presentes nas 66 micro-regiões, começamos a analisar os dados da saúde dos hospitais e das unidades de saúde dessas localidades. Fomos no DataSus, olhamos também os dados dos Cadastros Nacionais de Estabelecimentos de Saúde, mapeamos o risco, vimos as possibilidades em termos de disponibilidade de pessoal, de material do Tribunal de Contas e, a partir daí, conseguimos colocar em campo 54 auditores do Tribunal de Contas, analistas de controle externo das diversas formações existentes aqui na casa, desde atuários, contadores, advogados, administradores, economistas, que passaram por um treinamento intenso para essa auditoria. Realizamos pilotos para testar a metodologia em campo e, uma vez que nós estávamos seguros, uma vez que já tínhamos o planejamento muito bem mapeado, demos início a essa primeira etapa da Operação Saúde. Essa é uma auditoria que podemos considerar inédita por alguns fatores. Em primeiro lugar, por se tratar de uma auditoria que tinha o elemento surpresa no seu planejamento. A ideia do Tribunal era que nós víssemos as unidades de saúde tal como elas se apresentam para a população. Em segundo lugar, por envolver todas as diretorias, todas as cinco diretorias da unidade técnica de forma simultânea. Em terceiro lugar, não apenas por estarmos presentes em todas as micro-regiões do Estado, como já disse, mas também por estarmos presentes na parte noturna, cobrindo também esse aspecto que normalmente não entra dentro das nossas dimensões de fiscalização. Então, uma ação que começava todos os dias, sete horas da manhã e nós ficávamos até meia-noite monitorando as 13 equipes que estavam de manhã rodando o Estado e as 14 equipes que também rodavam o Estado, mas aí na parte da tarde e da noite. Uma vez concluídas as ações, essas equipes se deslocavam para o próximo município para retomar e começar novas fiscalizações. Passar a palavra, então, nesse momento para o Tiago, que foi um dos idealizadores da ação, um dos coordenadores gerais dessa ação junto comigo, para detalhar um pouco mais os números, para detalhar um pouco mais da parte da execução dessa ação. Bom dia a todos. Quero agradecer por essa oportunidade e como um primeiro resultado dessa primeira etapa do trabalho, eu acho que é esse momento aqui em que o Tribunal trabalha também em parceria com o Controle Social. Nós tivemos colaboradores da imprensa que praticamente ficaram o tempo inteiro aqui conosco na sala de comando e controle. Isso foi extremamente importante para que a sociedade tivesse plena transparência do que está acontecendo no dia a dia nas unidades de saúde. Então, eu acho que um primeiro grande resultado foi reverberar para toda a sociedade, através da imprensa, nesse trabalho extremamente desafiador e importante que os senhores fazem para que a sociedade saiba o que acontece no nosso dia a dia. Então, a gente entende que isso foi extremamente alcançado. vários pontos de atenção foram levantados que carecem de estudos, de mais planejamento para que esse trabalho que é contínuo, o trabalho não se encerra agora, essa foi apenas a primeira etapa, a primeira fase, para que haja aí os desdobramentos necessários. Então, chamou bastante a atenção das equipes a campo. Em primeiro lugar, um percentual em que apese baixo diante do todo, mas extremamente grave de médicos que deveriam estar cumprindo o seu plantão e não estavam presentes no local de trabalho. Cerca de 15% das unidades visitadas tinham médicos que deveriam estar na sua escala, no seu plantão e não estavam no momento que a equipe chegou a campo. Um número muito considerado também de unidades de saúde que não apresentavam o alto de vistoria de corpos de bombeiros. Então, cerca de 75% das unidades visitadas, ou seja, 3 quartos, não apresentam o alto de vistoria de corpos de bombeiros. É um documento extremamente importante aí para garantir os procedimentos em eventual combate a incêndio. Outro ponto importante que chamou bastante a atenção da equipe foi no caso dos medicamentos vencidos. Em quase 30% das unidades visitadas foram encontrados algum tipo de medicamento vencido. E nesse campo, em relação a esse tema de medicamentos, em quase metade das unidades que foram fiscalizadas foram encontrados medicamentos de alto custo, sem nenhum tipo de segurança ali para a integridade do medicamento. Destaca-se também a relevância da prioridade, de uma prioridade no atendimento. Então, mais da metade das unidades visitadas não apresentaram qualquer tipo de prioridade no atendimento ali, seja para portadores de necessidades especiais, para gestantes ou para idosos. Algo também que a gente entendeu ser extremamente relevante e grave, que precisa de atenção. E por fim, dessa maneira reduzida aqui por conta do tempo, destaca-se também a quantidade elevada de equipamentos em desuso nas unidades. Então, em pouco mais é da metade das unidades, das 81 unidades visitadas, nós identificamos equipamentos novos ou velhos, antigos, que estão em desuso. O caso dos novos, nós chegamos a encontrar raio-x medicamentos que estão há mais de um ano parado, novo, foi adquirido para que fosse colocado em operação da unidade e não está em uso. Ou então, muitos equipamentos que não são novos, mas precisam de manutenção, manutenção simples às vezes ali, de uma peça simples que foi nos reportada, para que ele passe novamente a ser utilizado em benefício aí da população cidadão. Então, foram 11 dimensões fiscalizadas, 124 quesitos, critérios fiscalizados, indo desde a satisfação dos usuários, passando até mesmo pelo controle de frequência dos médicos, dos enfermeiros, pela questão dos medicamentos, pela questão dos equipamentos. Então, foram muitos quesitos aí avaliados. Nós vamos divulgar esse relatório à medida que a gente for tabulando, fazendo a verificação, de modo que a gente possa entregar para a sociedade esse raio-x geral e, principalmente, os controles, o controle externo através do Tribunal de Contas, outros órgãos, possam também realizar as suas ações posteriores. Gostaria também de destacar que o Tribunal pode trabalhar interagências, isso já está acontecendo. Nós tivemos um caso bem relevante, que apesar de não ser competência direta do Tribunal, na data de ontem, identificamos aí uma paciente há quase 70 dias numa unidade hospitalar, aguardando transferência para um caso gravíssimo em cardíaco e, infelizmente, ela continuava na unidade, continuava por 70 dias sem essa transferência. E ontem a unidade técnica, através da presidência, do tribunal, já conseguiu fazer contatos aí com a Defensoria Pública, contatos com o Ministério Público para entender o que está acontecendo com essa paciente dado ao grande tempo aí que ela está aguardando essa transferência aí com urgência. E nós temos relatos também que não foram confirmados pelo tribunal, mas pela mídia, pelos senhores, de que médicos já começaram a ser afastados, já foram abertos aí processos de sindicância por não estar cumprindo o seu plantão, mesmo estando recebendo para isso. Então, a gente percebe os benefícios qualitativos, quantitativos, diretos e indiretos do trabalho e que vai reverberar ao longo do tempo aí nos acompanhamentos do tribunal e dos outros órgãos aí que o tribunal também poderá repassar as informações dentro das suas competências. Sim, eu disse no início aqui da minha fala que a ação de fiscalização em si, ela foi bastante positiva. E o lado negativo, eu reputo, para esse sem número de irregularidades que foram verificadas aí durante o processo de fiscalização. Então, o próximo passo, finalizado essa chamada fase 1 dessa ação de fiscalização, nós iniciaremos agora a tabulação e a classificação das irregularidades. E essas irregularidades poderão ensejar novas ações ou várias ações aqui dentro do tribunal. Por exemplo, essas irregularidades mais simples ou que possam ser sanadas já de plano, poderá ser estartada em um acompanhamento. Nós vamos ouvir os gestores, nós podemos pedir a eles que apresentem um plano de ação para sanar essas irregularidades mais simples, como, por exemplo, extintor vencido, com prazo de igualdade vencido, colocação da escala de trabalho dos médicos em local que não é de acesso público. Então, isso a gente pode determinar que ele, para essas irregularidades mais simples e que possam ser sanadas de uma forma, assim, mais rápida, o tribunal pode estabelecer que eles, ou determinar que eles apresentem um plano de ação fixando um prazo para que eles cumpram ou que eles regularizem essas irregularidades. Agora, também nós tivemos irregularidades graves ou gravíssimas. Essas aí podem ensejar a instauração de um processo de representação formal aqui dentro do tribunal. E esse processo será distribuído a um conselheiro relator para posterior deliberação dos órgãos colegiados aqui da casa. E esse exame ou essa tramitação, por óbvio, ela contará com a garantia do exercício da ampla defesa e do contraditório. E também, e depois, ao fim e ao cabo, depois de garantido todo esse processo legal, poderá até, de acordo com a análise que se fizer nos autos, redundar em responsabilização dos responsáveis. A ideia nasceu quando nós fizemos, no ano passado, uma auditoria ordenada na área de educação para verificar a infraestrutura das escolas públicas, tanto municipais como estaduais aqui de Minas Gerais. Então, aqui nessa mesma sala, nós montamos também uma sala de controle e de acompanhamento dessa auditoria na área de educação. Então, eu lancei a ideia para os nossos técnicos que poderíamos repetir essa ação também na área da saúde, para verificar como estão sendo prestados os serviços à população mineira na área da saúde. E qual foi o resultado? Pois bem, então, depois de, como o superintendente de controle externo já disse, houve uma preparação, um planejamento e uma preparação durante cinco meses para realizar essa ação que se encerrou na noite de ontem. Então, os resultados foram achados de irregularidades, assim, de aspectos variados, como também o Tiago já citou alguns exemplos, como, por exemplo, medicamento com prazo de validade vencida, insuficiência no controle do ponto dos profissionais da saúde, ambulâncias também rodando de forma precária, com pneus desgastados. Equipamentos dentro das unidades também bastante precários, como macas e outro tipo de equipamentos médicos hospitalares. Presidente, agora eu quero saber os desdobramentos dessa fiscalização. Agora que ela foi concluída, esse trabalho de campo de três dias, o que que vai acontecer a partir de então? Essa fase de planejamento, preparação e execução, a fase de execução se encerrou na noite de ontem, a gente chama de primeira etapa. Agora nós vamos tabular e classificar as irregularidades que foram apuradas para depois ver o desdobramento dessas irregularidades. Como eu disse anteriormente, as irregularidades mais simples, como, por exemplo, o instintor com prazo de validade vencido e algumas outras dessa natureza que possam ser sanadas, assim, de forma muito rápida, o tribunal, ouvido o gestor, pode determinar que ele apresente um plano de ação para que ele regularize essas irregularidades em um prazo fixado pelo tribunal. As irregularidades mais graves, como, por exemplo, médico que assinava o ponto e não prestava ali toda essa carga de horário que lhe era devida, poderá gerar um processo de representação formal aqui dentro do tribunal. E esse processo, como, de modo geral, os processos formais aqui dentro do tribunal, é distribuído a um relator para posterior julgamento pelos órgãos deliberativos da casa. Acende um alerta sobre o sistema gerencial, do sistema de saúde em Minas Gerais, também do controle interno das administrações? Sim, e o alerta aí, a gente ouve falar, eu sempre ouviu falar que o sistema de saúde, não só no estado de Minas Gerais, mas como um todo no nosso país, é bastante precário. Então, o tribunal, ao fazer essa ação que a gente chama, no âmbito do controle externo, de concomitante, ele pôde verificar que realmente a situação é bastante precária, não só na parte de infraestrutura, como também ali do cumprimento dos deveres pelos agentes que deveriam estar ali para servir a população, para atender a população. Então, o alerta realmente, ele já estava ligado e agora ele foi confirmado. São denúncias gravíssimas, né, presidente? Inclusive da questão dos médicos, elas também serão repassadas para o Conselho Regional de Medicina, por exemplo? Sim, essas irregularidades são muito graves, né? Eu diria até gravíssimas. Pode ser também um desdobramento aqui, dentro desse processo, talvez, formal de representação, que o tribunal instaurará, mas isso ficará a cargo da deliberação dos órgãos colegiados do tribunal. Mas, sim, é uma medida possível a ser determinada pelo tribunal. O que a gente vai pensar com os leitores... Se repitam outras operações como essa, há um cronograma, isso vai acontecer novamente em outras áreas também? É, essa ação de fiscalização na saúde, sim, ela já estava prevista no nosso PAF, né, que é o nosso Plano Anual de Fiscalização. Então, sim, poderá ocorrer ainda este ano novas ações dessa natureza. Meu nome é Pedro Henrique Magalhães Ezevedo, superintendente de Controle Externo. Ótimo. Pedro, as unidades fiscalizadas, elas são municipais? Nós temos unidades de todos os entes sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas. A grande maioria municipal, mas temos também algumas unidades estaduais também. Queria que você desse um balanço a respeito dessa fiscalização. Quantas unidades, como é que foi esse trabalho, em quantas cidades? Nós estivemos presentes em 73 municípios, em 81 unidades de saúde, tanto estaduais como municipais, a grande maioria unidades municipais. E seguindo o que nós planejamos, seguindo todas as alternativas que nós tínhamos, planos A, planos B, conseguimos realizar uma ação com sucesso, dentro do esperado. E agora é a gente iniciar essa fase 2 para tentar trazer um benefício ainda maior para aqueles que dependem do serviço de saúde. O que é que os dias de fiscalização e de que maneira que ela foi feita? É isso que eu ia perguntar, sobre a questão da surpresa, né? Ótimo. Nós consideramos que a fase de execução dessa ação, ela durou 5 dias, considerando o prazo de deslocamento de ida e de retorno dos nossos auditores. A auditoria só termina quando os auditores estão em segurança nas suas residências. E a execução da ação propriamente dita, ela levou 3 dias, ocupando o turno matutino, amanhã, e também o turno da tarde e da noite. E foi uma operação surpresa? Ah, certo. Foi uma operação surpresa, isso demandou um desafio logístico, estratégico da casa, para que nós tivéssemos termos de sigilo assinados por todos os nossos auditores, todos aqueles envolvidos na ação. E a ideia era que nós pegássemos, que nós encontrássemos a unidade de saúde, tal como ela se apresenta para cada cidadão que dela depende. De modo que o fator surpresa, ele é fundamental para que a gente conheça a realidade da população. Quais os critérios para poder escolher as unidades, Pedro? Nós primeiro partimos da necessidade de presença do Tribunal de Contas nas 66 micro-regiões. Uma vez que nós tivéssemos esse mapeamento das micro-regiões, nós entendemos que o mais adequado seria partir, primeiro, da taxa de mortalidade e do número de profissionais de saúde disponíveis para essas unidades, a fim de criarmos um critério de classificação de risco. Então, pegando as micro-regiões, olhando o nosso critério de risco, nós conseguimos mapear quais seriam as primeiras opções para o Tribunal de Contas se fazer presente. Então, quais as principais irregularidades encontradas nas unidades de saúde fiscalizadas? Bom, pouco mais da metade das unidades fiscalizadas não tem um atendimento preferencial para as pessoas, para o cidadão que precisa desse atendimento profissional. Chamou bastante a atenção da unidade técnica, dos auditores em campo também, o fato de encontrar médicos profissionais da área da saúde que estavam escalados para cumprir o seu plantão e não estavam no momento, ou inclusive tinham assinado o ponto para datas ou horários futuros. Isso chamou bastante a atenção da equipe técnica, dos auditores. Destacou-se também a quantidade relevante, em quase metade das unidades visitadas, de equipamentos em desuso e principalmente equipamentos novos, que estavam quase um ano depois de adquirido, ainda em desuso, como raio-x, como materiais e equipamentos de ventilação, ventiladores, entre outros. Ou também equipamentos como incubadora de nenê e de bebê, com alguns reparos simples a ser feitos, mas que estavam há um, dois, até mesmo três anos sem ser realizados aí, impedindo que aquele equipamento viesse ali a estar em funcionamento. O alto de vistoria de corpo de bombeiros também é um documento extremamente relevante para o preparo daquela unidade ou entidade para o combate a um incêndio ou uma emergência. Em quase 75% das unidades não foram identificados esse alto de vistoria de corpo de bombeiros. Em quase um terço, aproximadamente 30% das unidades foram encontrados medicamentos vencidos. Então, assim, foram muitas irregularidades. Tivemos alguns casos pontuais muito graves, como por exemplo, em que pese não estar no escopo direto da auditoria, encontramos ontem, no final da noite, uma unidade em que um paciente aguardava, há 70 dias, uma transferência urgente para uma cirurgia cardiovascular e o tribunal já conseguiu aí contactar os atores aí responsáveis, como defensoria, como ministério público. Tivemos também unidades que o gerador não funciona e funciona só à base de meios alternativos, como tratamentos aí via fio de baterias de carro e demora cerca de 30, 40 minutos ali para acionar e não vai eventual emergência. Alguém que estiver no respirador simplesmente, possivelmente, pode vir a óbito. Então, foram muitas irregularidades encontradas, mais da metade também das unidades. Não possui itens básicos de saúde, perdão, itens básicos de higiene, como papel higiênico, como detergente, muitos sanitários sujos. Então, foram muitas irregularidades que os auditores encontraram, que carecem de um tratamento nas próximas fases, como o presidente e o superintendente já mencionou. Sim, foram muitos casos, muitos casos de superlotação de pacientes ali aguardando no corredor para ser atendido, ou até mesmo pior, sendo tratado no corredor, seja com soro, seja com algum tipo de medicamento. E também em relação ao maior conforto ali dos pacientes, em cadeiras quebradas, em cadeiras com algum tipo de problema ali sem estofado, em relação também ali ao conforto ali desse cidadão que está precisando do serviço público. Tiago, algum destaque aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, se quiser complementar com essa resposta também? De forma geral, as questões foram muito similares entre si. Então, praticamente todas as unidades no Estado tiveram algum tipo de problema com relação à higiene, à manutenção e aos itens básicos ali nos sanitários. Mas, de forma geral, foram muito parecidos ali as irregularidades. E agora, como o presidente já mencionou, o Pedro, nós vamos fazer a tabulação por região. Então, futuramente, nos próximos dias, a gente acredita, nós vamos conseguir ter esse extrato, esse raio-x por meso-região, dentro das 12 meso-regiões do Estado, por micro-região e também na região metropolitana. A paciente foi transferida? Não, nós soubemos essa informação no período noturno ontem. Isso é um direito individual, então ele foge um pouco da competência do tribunal, mas o tribunal, ciente disso, já acionou os órgãos competentes para que isso aconteça. Então, ontem, sobre essa informação, cerca de 21 horas, cerca de 9 horas da noite, o superintendente já conversou aqui com a alta gestão, já conseguiu os desdobramentos necessários. Nesse momento, o que tem conhecimento é que a Defensoria Pública e o Ministério Público já estão atuando para que haja ali uma solução do caso, e principalmente uma apuração do que aconteceu, tendo em vista o lapso temporal para que não houvesse essa transferência. Ainda durante a operação, teve algumas medidas que os hospitais foram tomando já só com a presença do tribunal também, né? Sim, como o Pedro falou, o sigilo foi preservado o tempo inteiro, cerca de 30 minutos antes dos auditores ingressarem na unidade. Nós soltávamos os relatórios das unidades sendo visitadas para a imprensa para que houvesse ali um controle concomitante, a importância do controle social para que o cidadão soubesse o que está acontecendo nos serviços que ele usa, né? E a gente identificou vários casos que, no segundo e no terceiro dia da auditoria, algumas unidades, mesmo que não soubessem que a gente iria, já fizeram alguns preparos que eu acho que devem se continuar no dia a dia, como a manutenção, a limpeza de um banheiro, a identificação dos médicos nas escalas em relação aos médicos que estão naquele momento cumprindo aquele plantão, as especialidades médicas. Então, por isso que a gente acredita que o benefício já foi imediato do controle, principalmente devido à importância da mídia para que o controle social também soubesse o que está acontecendo e cada um de nós, além do trabalho do Tribunal de Contas como um órgão de controle externo, possa também exigir dos gestores públicos a resolução desses problemas. Vocês disseram lá no relatório que cerca de 80% tinham controle...